Líder FFDT Lemosfone, na perspectiva, quando vai o incidente irá lá na ocidental, não vai lá com o cidadão na rua, na vida. Tenente-general Leran Antimor, o comando-geral Polícia Nacional Timor-Leste, muda orgânica PNTL. Se o Estado-Maior-General, Tenente-general Leran Antimor, o comando PNTL tem que ir à visão para mudar o sistema no Estatuto PNTL-Nian, não vai antes nem um dia já querendo. Leran Antimor, na parte, se o Estado-Maior-Comissário Penitelli, Faustino da Costa, relaciona o caso do membro Penitelli, que detira o cidadão na rua, na rua, na rua, na rua, na rua, na rua, na rua ocidental. Além de Leran Antimor, o comando, controla o membro que usa armas, e evita o cidadão na rua. Polícia-Tiro é mudado o Estado-Maior-Comandante Faustino. Compan造izador da Costa d'Universidade das Casnas vampires, eles estão entendendo o Sильно do Cidadão da Cruz, e eles estão entendendo o Estado-Maior-Comissão para o Obelho. E nós disse que o Estado-Maior-Comissário tenham circumstances por curto-mmişar blood, nós nos governamos oので, nós nos governamos em��-los. Nós nos governamos o corpo, nós nos governamos o corpo. Então saíram com a sala. Sistema, sistema é a polícia. E nem o lucro, nem o desconfiança. Quando mais, né, força, oi, oi, boi na minha, boi na meta, só saquilatida, nem, a cara cainhão, a cara morteiro, a cara tanque de guerra, nem, eu comecei a desconfiar, nem, 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 que tinha problema. E depois foi em Dadao, ICUS, PSIC, nem. Governo decidiu só saquilatabacira. Não sei, mas lá só saquilatabatimor, toma. E que nem quer dizer, e tá quando lá muda o sistema, e tá beltau é mamãe, nem, vamos, boate, né, sai, atnafate. Polícia, né, 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 e é descontentamento, moque, boate, a polícia. Tama, sai, tá, tem, puita, né, bem, ciráhalo, de, sai, da avaliação, que sai, ditem, né, despromove, oficiais, ciraba, sergent, sergent, ciraba, fale, oficia, tem, nunca podia acontecer, né. E nem, mosquilhia, se problema, né, bah. Daudamé, suspeito inicial em Mijota, cumpriu na prisão preventiva, e a prisão de Cora, ao fim do Tribunal Ratum, sentença. Entretanto, vítima Mateus de Deus, Juan Mane Camilo de Deus, membro penitente Mariano de Jesus Tiro, e a aldeia Aenita Sun, Sucularane Ocidental, sábado, Semanacotu. Manoel Guzmão, Lucas da Costa, RTTL. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.